Vamos fazer contato com o consultor e analista internacional, Amaury Chamorro. Bom dia, Chamorro. Bom dia. Chamorro, nós tivemos aí uma visita polêmica do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, aqui ao Brasil, em Roraima, onde ele deu, inclusive, declarações a respeito da situação na Venezuela, declarações bastante ostensivas, para a gente dizer o mínimo. Como é que você viu essa visita? O que ela significa, não só no cenário geopolítico aqui da América Latina, mas também para as eleições nos Estados Unidos? Bom, na verdade, é importante para os Estados Unidos, no momento eleitoral, mostrar ao eleitorado de ascendência hispana, os latinos que moram lá na Florida, no Texas, em Washington, que moram em Los Angeles, eles têm uma tendência a ser um eleitorado, inicialmente, muito republicano, faz um tempo, eles sempre tiveram um voto muito mais conservador do que estão tendo agora, e, obviamente, as tensões geradas nos Estados Unidos com a Venezuela, com Cuba, acabam fazendo com que essa votação, anteriormente, se alinhava à votação dos republicanos. Então, sempre havia um discurso de endurecimento ou medidas coercitivas unilaterais, com o objetivo de mostrar aos Estados Unidos como a polícia do mundo, e que eles estariam dispostos a lutar contra regimes autoritários ou ditaduras e tal. Só que, ultimamente, mudou o espectro da votação nos Estados Unidos, e os públicos latinos começaram a votar mais pelo Partido Demócrata. Inclusive, com a construção, que nunca foi construída, mas o processo de construção do muro da fronteira entre o México e os Estados Unidos e a postura muito mais agressiva do Donald Trump contra os migrantes, fez com que alguns setores importantes, inclusive, por exemplo, a Florida, que historicamente votou pelos republicanos, começassem a votar pelos demócratas. Porém, mais do que uma visita eleitoral, eu diria, para fazer campanha, realmente é a postura muito agressiva dos Estados Unidos contra a Venezuela e contra a Cuba, que eles veem endurecendo o processo de embargo econômico terrível contra a Venezuela e contra a Cuba, ao ponto, por exemplo, dos barcos, dos navios dos Estados Unidos interceptarem barcos com comida, barcos com gasolina chegando em Cuba, chegando na Venezuela, que são barcos que estão sendo comprados. É um produto de importação da Venezuela, está sendo pago. Não, os Estados Unidos bloqueiam e interceptam o barco no meio do caminho, não permitindo chegar até os portos da Venezuela. Então, a visita à Colômbia do Mike Pompeu tem, na verdade, geopoleticamente falando isso, é uma forma de tentar pressionar, continuar pressionando a Venezuela. Porém, a gente tem que entender o que está acontecendo na Colômbia. Nesse momento, o presidente Uribe, Álvaro Uribe, o grande sócio estratégico dos Estados Unidos, está detido, porque é histórica, a primeira vez na história da Colômbia com o presidente Uribe, que está detido, está na sua mansão, na sua grande fazenda, no Bérrimo, que é o lugar onde fica, e ele foi detido por pressionar testemunhas e comprar testemunhas durante um processo, que é um processo sobre a culpa dele, a participação dele diretamente em massacres feitas por grupos paramilitares, no Brasil a gente chama de milicianos, mas na verdade são os grupos paramilitares, em associação com as forças armadas do Estado colombiano. O Brasil não tem ideia realmente do que acontece na Colômbia, mas aqui na Colômbia existem 8 milhões de vítimas num conflito armado que dura quase 100 anos, apesar da assinatura do acordo de paz com as Farc e a desmobilização das tropas das Farc, que existe e continua ainda uma massacre no país por parte dos grupos paramilitares e das forças armadas colombianas, e numa retomada muito agressiva agora a partir da detenção do presidente Álvaro Uribe. Lembremos que faz pouco tempo o presidente Donald Trump e também o Mike Pompeo se posicionaram publicamente pressionando a justiça colombiana liberar o Álvaro Uribe. O país voltou a ter uma série de marchas e uma massacre da polícia a jovens estudantes que na semana passada, num só dia, assassinaram 14 estudantes e os vídeos são terríveis. Você vê a polícia atirando o seu nome, o policial não deixando para ser identificado e atirando nas principais avenidas de Bogotá contra estudantes que estavam marchando, caminhando com cartéis, com pancartas, com suas arengas, gritando, e eles foram assassinados e até hoje não teve nem sequer início de investigação por parte do Ministério Público. Então, a Colômbia, nesse momento, é um país que está convulsionando. Há uma onda de violência muito forte, já foram realizadas mais de 50 massacres ao sul da Colômbia, na fronteira com o Equador, assassinando quase 100 pessoas inocentes e ninguém sabe quem foi, mas pela postura, pela roupa, se sabe no país que são os grupos paramilitares que voltaram a demonstrar uma violência terrível. O país tem mais de 250 mil desaparecidos, um país com uma violência política tremenda. Aqui houve, durante os anos 80, um partido que chamava a UP, a União Patriótica, que foi assassinado todo o partido. Eles mataram 7 mil membros do partido, inclusive um candidato presidencial que tinha chance de chegar no segundo turno também foi assassinado. Então, imagina você desaparecer um partido inteiro assassinado pelas forças do Estado colombiano. E o Álvaro Uribe, o que ele fez quando chegou na presidência da República foi realmente fortalecer esses grupos paramilitares para combater a guerrilha, mas as massacres que eles realizaram desapareceram, cidades inteiras no interior da Colômbia, cidades inteiras desapareceram. Eles foram assassinados, todas as pessoas que moravam nessas cidades, eram picadas em pedaços e os seus pedaços dos corpos eram distribuídos no meio da selva para que o Ministério Público ou a ONU não identificasse onde estavam os corpos, então não declarasse uma massacre. Tudo isso está sendo investigado hoje pela REP, que é a Justiça para o Processo de Paz, é uma justiça especial onde as pessoas podem, os atores do conflito armado podem ir e contar a verdade do que está acontecendo no país. Então, os grupos paramilitares, as FARC, inclusive membros importantes do exército colombiano estão indo a essa justiça contar o que eles fizeram, inclusive a mando do presidente Álvaro Uribe. E um dos principais casos terríveis que aconteceram na Colômbia, aqui existe o caso dos falsos positivos. Durante o governo do Álvaro Uribe, 10 mil jovens e crianças foram sequestradas das suas casas e eles foram vestidos de guerrilheiros e assassinados e jogados no meio do mato para apresentar como um troféu. Olha, nós estamos vencendo a guerra contra os paramilitares, quando na verdade eram jovens das cidades e crianças da cidade e eles, quando apresentavam algum corpo de um guerrilheiro, eles recebiam um prêmio em dinheiro pelo combate, por ter abatido um guerrilheiro. Então, esse caso é conhecido como o caso dos falsos positivos. Isso calcula que mais de 10 mil crianças e jovens foram assassinadas pelo exército colombiano a mando de Álvaro Uribe para mostrar para a sociedade que eles estavam supostamente vencendo a guerra. Então, a situação na Colômbia é extremamente complicada e agora o Álvaro Uribe está preso, vai ser julgado, vão abrir alguns outros processos, tem mais de 170 processos no país. E o Mike Pompeo, o que ele fez, foi vir para cá para respaldar, para mostrar um apoio ao Álvaro Uribe, que sempre, que apesar das denúncias, inclusive, lembrando que parte da família de Álvaro Uribe está presa por narcotráfico, inclusive nos Estados Unidos. Álvaro Uribe tem uma conexão direta com o Pablo Escobar, ele é um dos grandes chefes do narcotráfico na Colômbia. Ele é um sócio estratégico dos Estados Unidos para desestabilizar a região e permitir que os interesses dos Estados Unidos prevalençam principalmente no território colombiano, que é o maior produtor de droga do mundo, o maior fornecedor de cocaína, inclusive hoje aumentou 30% a sua produção de cocaína e envia aos Estados Unidos, que é o comprador da droga da Colômbia diretamente dos Estados Unidos. Então, há um interesse de manter o controle sobre essa região e, obviamente, pressionar a Venezuela. E agora, nos processos eleitorais, lembrando que em fevereiro o Equador vai entrar no processo eleitoral, o presidente Rafael Correa não vai concorrer, porém, Andrés Arauz, que é o seu candidato, está liderando as pesquisas. A mesma coisa, o mesmo acontece na Bolívia com Luiz Arce, que é o candidato do presidente Evo Morales. Então, há uma tentativa da população de votar pela volta do progressismo e o Maicon Péu que vem aqui é fortalecer essa direita fascista, assassina colombiana, dando seu apoio, obviamente, ao presidente Álvaro Uribe. Agora, em relação à Venezuela, Chamorro, você vê, na verdade, na proximidade das eleições nos Estados Unidos, com o presidente Donald Trump aparecendo atrás em todas as pesquisas, você vê uma possibilidade de uma escalada, de uma ofensiva maior contra a Venezuela ou você acha que isso vai ficar só no nível discursivo mesmo, que já é muito grave? Sem dúvida alguma, a gente tem que esperar qualquer coisa do Donald Trump. Inclusive, ele fez uma ameaça de invasão ao Irã, faz menos de 10 dias, dizendo que ele tem provas de que o Irã iria assassinar uma embaixadora que está na África, uma embaixadora dos Estados Unidos, e que eles têm provas. A mesma coisa que eles fizeram com o Iraque, eles têm provas de uso de armas químicas, de produção de arma nuclear, o que é verdade, o Irã tem arma nuclear. Então, eles têm que invadir o Irã para cuidar, para dar segurança ao mundo. Só que a Venezuela é um país que aqui é fronteira com o Brasil, um país que tem a maior reserva de petróleo do planeta. E mais do que os recursos naturais, na verdade, a Venezuela sempre foi um exemplo ao progressismo latino-americano, esquerda latino-americana, e mais do que latino-americana, mundial, de resistência, de emancipação, de enfrentamento aos Estados Unidos, mostrando que existe um modelo de país que poderia subsistir, poderia vencer sem se subordinar aos Estados Unidos. Obviamente, da quem escuta e sabe das dificuldades econômicas que passam na Venezuela nesse momento, fala, mas qual modelo, como vai exportar um modelo desse? Claro, mas é porque hoje em dia, lembremos, é importante a população saber que a Venezuela vive um embargo econômico e financeiro terrível, ou seja, o país que tem a maior reserva de petróleo do planeta não pode vender o seu petróleo ao mundo, porque os Estados Unidos bloqueiam qualquer tipo de transação financeira, ou seja, transação... O que quer dizer? Eu vendo um barril de petróleo, então você tem que me pagar 100 dólares. Os Estados Unidos não permitem que esses 100 dólares cheguem em uma conta que seja de propriedade do Estado venezuelano. Então, digamos que a Venezuela chega em um acordo com o país, com a Turquia. Olha, a Turquia, ou qualquer outro país, você não precisa me dar o dinheiro. Eu te mando petróleo, mas você me manda comida, você manda carne, você vai mandar remédio para mim, você vai mandar o que for, o que o país precisar. Então, essa transação é feita fora do país, eles mandam o petróleo, e quando o barco chega com comida na Venezuela, ele é interceptado nas águas internacionais por navios estadunidenses, eles são proibidos de chegar na Venezuela. Isso também acontece com Cuba. Então, obviamente, você tem um enforcamento da sociedade venezuelana numa situação extremadamente difícil, onde falta alimentação, onde falta medicina, obviamente, mas o que é interessante é ver o amplo apoio do povo venezuelano ao presidente Nicolás Maduro. Então, há uma consciência dentro da grande parte da população venezuelana que entende o que está acontecendo e sabe que as dificuldades que passam no país são terríveis, porém, elas são causadas pelos Estados Unidos através do que se chama medidas coercitivas contra os países. Ou seja, os Estados Unidos, independente da decisão do Conselho de Segurança da ONU, que não é fazer um embargo à Venezuela, eles realizam isso para realmente não permitir que um modelo socialista, bolivariano, da Venezuela, seja um exemplo ao mundo. Porque hoje em dia, como você vai falar, como vai ser exemplo se é um país que está passando necessidade. Claro, mas os meios, as empresas de comunicação não explicam por que está passando necessidade, porque tem uma situação econômica tão difícil. Imagina que a Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo, hoje em dia você tem uma carência de gasolina, você não encontra gasolina no país, há filas enormes de dias para você conseguir encher o tanque do seu carro. E por que acontece isso? Porque parte da produção de gasolina, você precisa de componentes químicos que não são fabricados na Venezuela, não são produzidos na Venezuela, então você precisa importar. E os Estados Unidos não permitem a chegada dos barcos com esses elementos químicos que permitem a produção da gasolina. Então a situação é muito complexa. E é evidente, se a população não apoiasse o presidente Nicolás Maduro, se não apoiasse a Revolução Bolivariana, já teriam derrubado o presidente, já teriam acabado a Revolução. Porque isso já vem há muito tempo acontecendo, sabe? Esse processo de resistência do povo venezuelano, no embargo dos Estados Unidos, porém sempre demonstrando muito apoio ao presidente Nicolás Maduro, que é o herdeiro político do presidente Chávez, que faleceu em 2013. Então o que acontece? Nós devemos entender o cenário político da América Latina, e principalmente o que acontece nos Estados Unidos, obviamente como nunca deixando de lado a análise da pressão econômica que eles exercem contra a Venezuela. O que eu falo é, é como se você amarrasse uma pessoa, uma pessoa que sabe nadar, então você amarra a pessoa, você amarra suas mãos, seus pés, você amarra um paralelepípedo e joga a pessoa na piscina. E ela começa a afogar e você fala, que absurdo, olha como ela está se afogando, como pode ser que ela não saiba nadar? Por que ela não consegue sair da piscina? Claro, ela está com os braços amarrados, com a perna amarrada. Então a mesma coisa acontece com a Venezuela. Não dá para você fazer uma análise objetiva da Venezuela se você não falar objetivamente sobre o bloqueio que ela está sendo vítima. O bloqueio é feito contra Cuba também, também é feito contra o Irã, também é feito contra a Síria, que são os países que decidiram não se someter aos interesses dos Estados Unidos. Então a presença do Mike Pompeo é justamente isso, para pressionar. É uma presença dos Estados Unidos militar na Colômbia, inclusive há dois meses atrás o Congresso, o Parlamento colombiano, autorizou a entrada oficial, o que é inconstitucional, mas autorizou a entrada oficial de forças armadas dos Estados Unidos, que já estão estacionadas aqui no país, coisa que na verdade já existia, mas de maneira informal. Eles mandavam milicianos, eles mandavam empresas de segurança, são essas mesmas empresas que invadiram o Iraque, que são de ex-militares dos Estados Unidos, que se aposentaram e abrirem empresas de mercenários, que você contrata para você desestabilizar o país, para você invadir. E a Colômbia está cheia dessas empresas que fazem base aqui na Colômbia para atuar contra a Venezuela. Inclusive, lembremos do caso que aconteceu esse ano, dos mercenários de uma empresa inteira que foi detida dentro da Venezuela, já haviam invadido a Venezuela para matar o presidente Nicolás Maduro, estava o contrato que eles assinaram, que se fez público, estava escrito e assinado pelo dono da empresa, e do outro lado quem pagava era a oposição venezuelana, e o objetivo dessa empresa, desses mercenários, era entrar e assassinar o presidente Nicolás Maduro. De onde ele saiu? Saíram da Colômbia. Então, é isso que a gente tem que entender com o que aconteceu. E é uma pena, porque, na verdade, são países irmãos do Brasil, tem uma fronteira muito extensa, são países que têm os seus povos, têm uma relação binacional, a gente tem famílias que são metade do Brasil, metade da Colômbia, metade da Venezuela, metade brasileira pela fronteira, e que, no lugar de a gente se integrar num processo de fortalecimento econômico, político da nossa região, de segurança, inclusive, nos Estados Unidos o que vem, obviamente, é dividir essa capacidade da América Latina de criar um processo de unidade, de união, de fortalecimento da região para poder criar um bloco econômico forte, para poder enfrentar, obviamente, o mercado internacional, ter melhores preços, poder negociar melhor importação, seja uma série de variáveis importantes, que é como a União Europeia faz, que é um monte de países pequenininhos, que se juntaram num grande bloco, político, econômico, respeitando as suas diferenças, para se posicionar ao mundo, e, inclusive, enfrentar o crescimento da China, econômico, os Estados Unidos, e o que eles querem, na verdade, é que a gente esteja dividido, unida a nossa região, todos os países, independente das suas diferenças políticas e governantes, se faz uma região muito forte, a gente é um país, a região que tem a maior biodiversidade do mundo, a gente tem as principais reservas de petróleo do planeta, a gente tem ouro, a gente tem minério de ferro, a gente é praticamente independente, digamos, se a gente tivesse capacidade tecnológica de aproveitamento desses recursos naturais, a América Latina seria uma potência como a China, a América Latina seria uma potência como a União Europeia, como os Estados Unidos. E por que a gente não é? E por que a gente está pobre? E por que a gente, sendo tão rico, tendo tanta riqueza, a gente é a região mais desigual do planeta? Justamente porque a gente não conseguia integrar os nossos países para poder desenvolver de maneira... de maneira ao mesmo rumo, acabar com a pobreza, acabar com o analfabetismo, com a mortalidade infantil, esse tipo de coisa, para poder desenvolver cientificamente a nossa região, que a gente tenha capacidade de desenvolver tecnologia e não depender de fora dos nossos países. Então, é isso. É para isso que veio o Mike Pompeo, para destruir essa possibilidade, já que o progressismo latino-americano volta a respirar com muita força e provavelmente ganhe neste ano, no começo do ano que vem, duas eleições muito importantes, que são a do Equador e da Bolívia. Chamorro, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Conversamos aqui com o consultor e analista internacional, a Mauri Chamorro. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Obrigado. Obrigado.